Como é que é o negócio aí, irmão, que cê falou? Tô trabalhando de segurança, sabe, pra quem desejar, pra ter mais segurança no veículo. Aí o senhor me dá uma porcentagem aí de dinheiro, aí eu fico vigiando aqui. Mas como é como assim, mano? Aqui é prefeitura, cê é o quê aqui? Bom, eu tô perguntando se quiser, não é obrigatório, entendeu? Ah, sim, mas cê vai vigiar minha moto, aí eu vou lá, eu volto, cê quer 20%? Não, nada, só se o senhor poder me ajudar. Aí o que arranhar, o que acontecer, é por minha conta, entendeu? Olha que cê arranhar essa moto aqui, só tem que ter mais dinheiro, hein? Oi, bom dia, como os senhores estão? Tô mal, irmão, tô mal, precisando de um mecânico e não tem nenhum, velho. E esse é o problema? É que eu precisava de uma carona, velho. Aí cê tem que ir do outro lado ali e chamar um táxi, velho. É verdade. É, mas é caro pra caramba, esqueci de saber disso. Se cê for nessa moto aqui, é três vezes mais caro, então não adianta nada, né? É, é verdade. É. Que moto que é essa aí? Não tô indo, não sei. Essa aqui é uma Kawasaki 2034, velho. Caralho, mas o que é top? Aí o pessoal já tá no futuro, eles estão pedindo pra ele me dar uma testada, é. Aí tem vontade. Top. Cês tão querendo um dinheiro fácil, não, velho? Eu quero, eu quero. Eu quero. Então, eu também quero, mas cê sabe onde que tem? Ah, eu vou ter que chamar um cara pra ele. É, fih, cê que chama e fala que não quer. Ah, eu não chamei na, perguntei se vocês querem dinheiro fácil, eu também quero. Ah, é óbvio que eu quero. Então, vamos lá, né, os assaltos aí, nos caras? Ah, mas isso aí não é dinheiro fácil, é difícil, pô, se cê for pego. Ué, não, não, o cara com a moto dessa não dá fuga, aí. Ali, mecânica ali na frente, eu vou chamar ele na frente. Não é mecânica, é polícia lá, porra. Como que é mecânica? Que é? Ah, lá do outro lado. Que que é o que, você tá querendo? Ah, eu não tenho ideia de topar essa tua moto, ó mano, verdinha. É, isso aí, promoção, mano, que você vai comprar é sua. Pai, eu não tenho condição de comprar uma moto dessa não. Me tira em dor, por que o pinto é do lado esquerdo é verde e o gare... Pra você, pra você que eu tô vendo que é um cara boa pinta, mano. Nove milhões e meio é seu, mano. Não, não, eu só tenho cinco, mano. Ah, só tem cinco, né, mano, aí não dá não, velho. Ué. Sua moto que tá quebrada aí, perfeito? Aê, boa, boa, boa. É, mecânica, tem que eu dar uma olhadinha na moto aí, velho? Pô, rapazada, cês sabe o quanto que dá o de emprego, o ajudante de pedreiro, o emprego? Pode ver. Calma aí, deixa eu ver aqui como é que é que é a favela aqui, mano. Aí, aí, o corno chegou, o corno, ó. Aquela musiquinha tem que ser, né, mano? Hein? Ô, por que o pisca desse lado aqui é verde, do lado de pedreiro? Pensei que eu tava ouvindo um barulho meio ruim, quanto é que ficou aí a sua expressão, velho? Nada de boa e tal, irmão, muito obrigado, hein. Por que o pisca desse lado aqui é verde e o outro é laranja, não? Ah, é porque... É uma película, né? Película? É uma película nova, que o cara só tinha um, tá faltando eu botar o outro lado também. É igual aqui na frente, ó. Ele colocou só na frente também aqui, só de lado. É, exatamente. Tá feito. É porque, como eu te falei, mano, é de 2034, é lei nova, né, naquela época lá. Uhum. Mas e esse tempo aí já passou, pô? Como é que é o negócio? Já passou esse tempo aí? Já, já, pô. A gente já foi e já voltou, pô. A gente tá até aqui e nem foi lá ainda. Entendi. Entendeu, né? Você falou que já passou. Nem eu entendi, eu acabei de falar, cara, entendeu. Tem tempo antigo aí. Então, eu só vou botar uma pra vocês aqui, mano. Tô precisando de uma mula. Quem é a mula aí, velho? Ixi, é esse daqui, ó. Rapaz, eu não falo isso não. Ah, mula boa, mula boa, mano. Eu vou ceder nesse piquezinho aí, igual... O cara vai ganhar uma grana boa, vai ganhar uma grana boa. Depende do que fazer, eu faço, meu chapo. Fazer um transporte, é transporte. Ah. Tá ligado o transporte? Não, eu transporto de... Tô ligado, tô ligado. Ah, o transporte que cabe no seu bolso, irmão. Mas tem que ser um cara aí, pô, mano. Ah, então eu vou, então eu vou. Você vai mesmo, tiozão? Aham. E aí, a ST com botar dois? Não, vai eu e o maluco aí, mano. Mas aí a moto é só pra um, né, tio? Aí eu pego o meu carrinho ali, mano. Ah, mas aí é só preciso de um, dois chama atenção, mano. Mas aí é só um, pô. Dois chama atenção, irmão. Valeu, valeu, mecânico. Valeu, rapaziada. Pô, irmão, eu sei ir da esquerda aqui, mas você deve estar falando alguma coisa, mas eu não tô ouvindo porra nenhuma. Você é mudo? O cara tá falando, falando. É porque ele é boninho, eu acho. Ele tá abrindo a boca ali toda hora, eu tô vendo, mas eu não tô ouvindo porra nenhuma, cara. E aí, caralho. É pó branco, ó. Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo? Agora sim. Aí, tem cinco. Aí, quer usar um pó branco aí? Quer usar um pó branco? Nada, nada, ué. Não usa o remédio de nariz, pô. Tem aqui. Esse é um pózinho, pô, só faz. E eu tô cascato, pô, não faz, pô. As primeiras é de grátis, só pra testar, pô, da hora. Quantas que é de grátis, 50? Oi? As primeiras 50 é de grátis, você falou? 50 aí não, pô. Ah, pô, as primeiras 50, pra poder fazer o teste, né, pô. Mas as primeiras é de grátis pra testar, pro usuário, tá ligado? Então, 50, tá bom, não? Eu tenho que pegar, tem que pegar meu caminhão lá no letra lá, tem uns bagulho lá. Não, 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 não. Eu gosto de testar 50, tá ligado? Deixa quieto, valeu. Tá enrolando, tá enrolando. Demorou, valeu. Ô, então vamos chamar a polícia pra ele? Nada, nada, deixa cá, deixa cá, deixa cá, deixa cá, deixa cá. Os caras vêm vender logo na prefeitura, pô, é foda. É, o negócio é o seguinte, mano. Eu tenho que levar umas paradas pra minha casa, tá ligado? Só que eu não quero a parada cair pro meu lado. Eu vou deixar na sua mão e eu vou te levar até lá em casa. Se os caras parar nós... Onde é a sua casa? B.O. vai ficar com você, mano. Minha casa, minha casa. É aquele prédio gigantesco lá atrás, lá, tipo. Ué, não sei, eu só falo, mano. Demorou? Não demorou então. Deixa eu pro lado, se é a minha, tá a bola errada. Se der B.O. é pro seu lado, hein? Suave, mano. Demorou então. É isso aí, tio. Então é isso, pessoal. Quer que eu vá de pé não, então? Como é que é o negócio? Ou você já tem o veículo ou quer que eu vá de pé lá? Não, eu vou te dar carona. Eu tô falando se o cara pegar nós aí, meio de caminho. Ih, tu assume B.O. pro C, filho. Pra mim não, eu vou ficar limpo. Deu uma dor de cabeça aqui, rapaz. Ah, osso, osso. Tem que tomar os remédios de piroca aí, velho, pra melhorar. Eu não gosto, não. Eu não gosto, não. Vou pra cabeça, esses caras falam. Não, tá foda. Caralho, a polícia tá em peso hoje aí, velho. Ah, eu vejo mais polícia do que a pessoa normal, velho. Tô ligado. É. Nossa, hein. Ô, irmão, ô, irmão, cuidado que a polícia tá vindo aí, irmão. Eu vou pegar você aí, tio. Ah, bota o caralho, esses caras tá querendo me meter no... Vou ali pegar um carregamento que você vai carregar. A gente tem que conversar com o senhor, mas qual é o seu nome aí? Meu nome? Meu nome é Jeremias, irmão. Jeremias. Meu nome é Michael. Michael Douglas? Prazer. França, França. Aqui é a garagem de caminhão, né? Exatamente. É esse caminhãozinho aí. Cheguei, cheguei que eu vou mostrar a parada aqui. Quer que eu vá nele não, pô? Chama muita atenção no caminhão, pô. Principalmente até porque ele tá verde, eu não sei lá. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que é melhor, hein, mano. É melhor, hein, velho. Melhor no caminhão, eu acho. Acho que é melhor, mano. Você vai na sua moto, você vai na sua moto e eu vou no caminhão, tá ligado? Exatamente, eu vou atrás de você, tá ligado? Não, até de mim não. Você vai atrás do caminhão. Não, não, de boa, de boa. Mas é bom atrás. Só sai aí e depois que eu vou coisar. Cadê? Tá fechado aí. Tá, entra aí. Entrou, de boa? Liga o caminhão. Ó, calma aí, calma aí. Você me segue, tá? Eu vou na frente e você me segue. Tá. Vai devagar que o caminhão é lento. Tô ligado, tô ligado. Vai ficar tranquilo. Vambora lá. Eu vou fazer o carregamento ali, mano. Eu quero levar tudo lá pra casa lá, mano. Eu peguei aquele apartamento de novo. Já botei um baúzão lá. Um cofre. Vou guardar tudo lá, mano. Aí esse caminhão vai ficar livre. Vambora, vambora. Deixa ele vindo aí com o caminhão. Não tem como esse cara roubar meu caminhão, porque olha só. A porra do caminhão é verde, mano. Vamos aqui de boa aqui. Tranquilamente. Vou fugir da polícia, mano. E hoje ainda vocês vão ver a ação que a gente fez lá com o motoclube, mano. Aquele monte de moto que vocês viram na foto aí. Carmo, vai ficar tranquilo. É porque eu já fiz ele. Mas antes de botar ele, eu quero fazer esse transporte aqui. Aí vocês vão ver, demorou? Vou dar uma grana boa pra ele, mano. Ele tá fazendo essa parada aí, mano. É bem perigosa, tio. Se os caras pararem ele, já era, mano. E eu... Deixa ele pra lá, tio. Não quero nem saber. Vou de boa. Tem que ligar a polícia. O carrinho ali meio ruim. Vou fazer a curvinha aqui. Cadê ele? Tem alguém seguindo ele não, né? Tem não, tem não. De boa. Esse caminhão vai subir aqui, velho? Não sei se esse caminhão vai subir aqui não, velho. Acho que sobe. Acho que sobe sim, mano, o caminhão. Por que esse cara tá dando rei assim, mano? O cara atrás ali, mano. Tem alguém querendo roubar ele? Deixa ele subir. Tem alguém querendo roubar ele, eu acho. Esses caras tão querendo aqui sim. Ô, Dio, não tem essa moto aí não, velho? Não, a moto tá à venda não, tio. Não? Tá, não, tá, não. Tá de boa. Tá bonita, hein? Sim. Também vai comprar igual a minha aí. Não, mas a sua é a mesma da minha, cara. Só mudou a cor. É que meu amigo quer comprar um, mano. Fala com ele lá com 10 milhões e é dele. Tô preso aqui, meu irmão. Calma, calma. Tá fazendo carregamento, velho? Nada, nada, pô. Porque eu me mudei pra cá, tá, tá, legal? Tem que trazer os móveis, né, mano? Entendi. Valeu, valeu, mano. Mas e aí, se você quiser fazer um carregamento com esse caminhão aí? Não, tô de boa, tô de boa. Não faça essas coisas não, mas tem parada aí tudo errado, mano. Carregamento de quê? Não pode não, pô. Carregamento, pô. É aqui demais. Ah, pô. A gente vai tirar fogo valente. Quase que eu cheguei aqui, pô. Tem que pegar as colheres primeiro, né? É, pô. Tem que pegar essa aqui, não quebra primeiro. Calmei, calmei. Deixa eu pegar aqui. Calmei, calmei. Coloca aqui. Coloca aqui. Tô ligado, né? Vem pro lado aqui. Quer ajuda aí também? Acho que cabe uma caixa aqui, eu acho. Então, cada um leva uma caixa, pô. É, pô. Até porque se pegar muito peso, cria um N, tá ligado? É, ó, ajuda aí, pô. Fica só. Eu quero ir, não quero ir, não quero ir. Eu sei que você tá colocando aí, eu ajudei. Não, tem nada aqui de errado, não, pô. É só móveis. É? Não, pô. Eu sei, pô. Te ajuda aí, pô. Calma, mano. Tô me confiando. Vai botar essa, pô? Calma aí, tio. Nem sei quem é. Tu chegou do lado aí. Calma, cara. Eu tô aqui, eu ofereci uma ajuda, cara. Calma, calma. Calma, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Já botei aqui na caixa o cara aqui, velho. Deixa eu trancar aqui. Coloca ali, pô. Vai não, vai não. Pode ficar de boa que eu já vou pegar aqui. Não vai não, pô. Bora, bora. O cara tá levando na caixa. Calma, pô. Não tem o que ir em cima. Calma, calma. Cara, o cara nem conhece nós e vem meter o louco, pô. Você vai naquela ali vermelhinha ali, tá ligado? Eu vou entrar aqui. Aham. Vamos embora pro apartamento, hein, vai. Deu ou não? Oi! Oi, calma. É meu, é meu, é meu, mecânico. Já vou tirar o caminhão aqui, ô. Sim, sim. A gente só tá pegando a minha deificada aqui, senhor, por favor. Correto, correto. Caramba, mas... Alguém chamou o senhor aqui? Alguém chamou o senhor aqui? Só os modos que tá aqui dentro, senhor. Porra, ué. Olha o Detran vem aqui, velho. Nossa, o senhor tá muito lagado, velho. Foi você que entregou que eu tô ligado. Foi aquele mona ali que chamou, com certeza, velho. Foi eu pra um 6, velho. Opa, aqui eu vou chamar, cara. Os caras passaram. Ah, mano, tá muito esquisito. Os caras batem aqui do nada, hein, velho. É, sabe o que eu ouvi, sabe o que eu ouvi? Ele falou, eu não posso, eu, ele tava batendo o papo com esse cara de peito, ele falou, eu não posso tirar esse carro aqui, não, mano. Ele falou, o cara lá falando. O que eu falei que você tá me acusando sem palavras, o que eu falei? Não, o que eu falei? Repete o que eu falei. É, fala muita coisa. Falei o que o cara tava falando, que o outro de branca, o outro de branca. Ah, eu tô com a GoPro aqui, eu tenho como provar. Oi, Jeremias, Jeremias. Ah. Fale o seguinte, mano, você tem que passar o número da sua conta, porque é se dizer, sabe a mesma chave. Então, 2017, porra. Deixa eu tentar. Calma aí, deixa eu subir. E aí, foi? Não foi porra nenhuma, deixa quieto, eu bora aqui. Agora foi? De boa, de boa, de boa. Aí, mano, vou botar as paradas tudo aqui agora, daquela caixa lá. Ô, na moral. Foi aquele cara lá, velho, na moral, pô. Certeza, certeza, velho. Eu cheguei daí, tava falando com o cara lá do detetor. Pega aí, coloquei. Eu tô botando ali, eu tô botando ali. Tô botando tudo aqui, 10 agora. Agora sim, agora a gente tem um... Gostei, tem estilo aí. É, mano, a gente guarda tudo aqui, né, 7. Não, é do seu estilo aí de roupa, tá ligado? Ah, pode que, velho. A gente tá tudo safe agora, mano. Tem uma parada pra guardar em casa, tio. Aê, aê, pode deixar a caixa aí, velho. Cheguei que eu vou fazer o seu pagamento, mano. Deixa eu ver aqui que eu posso tá fazendo o seu aqui. Qual que é a sua conta bancária? 10.580. Tá bom essa grana, é? Bom, valeu, mano. Aê, caralho. Foi um arriscado, né, mano? Mas é uma grana boa, tio. Vambora lá, vambora lá. Vambora lá que aquela porra vai pegar meu caminhão aí, mano. É, guys. Então é o seguinte, eu vou deixar vocês com aquela parte da açãozinha agora. A gente já conseguiu fazer o transporte aqui, dá tudo GG, mano. Então, segue aí para a ação do Motoclub, é nóis. Ó, então vai ser o franguinho, então, né? Vamo lá, frango, vamo pra ela. Porque o franguinho lá é muito tranquilo. É o Samu! Ixi! Já o crime, já o crime. Viu, vambora. Que cara, já tomou aí, já? Estourei o Samu na lateral dele, mano. Policial menina ali. Policial aqui no frango, polícia no frango. Iiii, abandona, abandona, abandona. Ué, o polícia me viu e saiu correndo aí? Polícia me viu e saiu correndo aí? Ué, já era, já era. Eles vão chamar todo mundo agora. Eles já viram esse monte de moto aqui já, fi. Caralho. Rodeio, 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 rodeio. Bora pegar outro, bora pegar outro, rodeio, rodeio. Pra onde? Rodeio, rodeio, rodeio. Rodeio ali de cima? É, rodeio a da do hospital, ó. Rodeio a da do hospital, tá todo mundo. Caralho, tá de moto, velho. Tem muita moto, velho. Rodeio, rodeio, rodeio. Porra. Peraí, peraí, peraí. Mano, e essa? Guardar a moto aqui, gente. Não deixa na padalódia, não. Não pode, não. Eles vão estourar os pneus, tá ligado? Esse bequinho, eles ficam sempre aí, velho. Tem que botar em outro lugar, velho. Eu vou guardar lá na ponta, velho. Ah, já até sei pra onde que eu vou botar. Vou botar aqui embaixo, aqui também. Acho que esse cara botou. Vou botar em um lugar diferente também. Ah, aqui dá pra gente fugir de boa, aqui, ó. Vai esconder aqui, ó, certinho, mano. Dá pra botar todas as motos aqui, ó. Tô com medo deles. Fiz um guincho, mano. Vai levar embora. Porra, mas vai demorar um pouquinho, vai, ó. Bora mesmo, bora mesmo. Já vai ir. Vamos pôr na loja, bora na loja. Tá, vou rir. Eu vou plantar a bota. Tá, vou rir. Tá, vamos aí, pô. Vou entrar. Pera. Bop, bop. A bop viu, a bop viu. A bop já viu, já. Não, não. Vai, vai, vai. Plantei, 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 plantei. Vou plantar, vou plantar, vou plantar. Ah, quem plantou, vai plantar. Quem plantou sai, quem plantou sai pro outro lado. Não, eu não plantei, eu não plantei. Calma, 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 organizado, organizado, organizado. Agale a porta aí, agale a porta. Pô, gente, afasta, afasta, pô. Calma, calma. Quem fez, vaga. Sai do meio, sai do meio pra sair. Pô, meu Deus. Filo indiana, filo indiana. Filo indiana, filo indiana, boa. Sai da frente aí, ó, vem por aqui por trás. Não, pô, já tava gentile. Aí, aí. Ah, não, deixa. O bagulho era, a gente tem parado bem longe as modos. A gente achava que tinha pouca gente. Opa, tiro. Os caras. Cuidado aí, que vai dar tempo de escudir um aí já, hein. Cuidado aí. Escute, escute, escute. Os caras negaram que eu tenho que plantar, pô. Vai negociar não, policial. O policial já tá lá fora já, metendo bala? Vai ser o seguinte, eu quero sair de porta. Não, mas garanti que eu quero sair com o dinheiro. Não sei a sua, mano. Qual que é a sua? Ei, vai querer negociação, mas é negocinho. Tá na frente, ó. O MCC's Bull tá na frente. É. Não fica na porta não, pô. Só se não vai. Tá em 55, o que ele estoura? Vou pegar um bota e matar os caras do seu corpo. Eu tô metendo mal. Ei, pessoal. Põe a cara nele, meu amigo. Você vai morrer. Eita. Tem cara de... Tem cara de... Nossa, tirando a vida dele. Lada, lada, polícia. Lada, velho. Vocês tão passando na frente da bala. Caiu um. Caiu um deles. Caiu um deles. Caiu um deles. Com o seu, caiu um deles. É, essas pessoas vão querer invadir e explodir. Não precisa pôr a cara, não, mano. Deixa eles invadir. Deixa eles. Deixa eles. Só cuidado nessa parada de explodir aí. Vocês tão meio mal aí atrás. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Tomei cuidado, hein. Ela tá correndo. Olha lá, olha lá. Ela tá até ganhando nada. Olha lá, olha lá. Aí, pra tirar tem que avisar. 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 Oi, senão. Vou explodir a cara. Calma aí, pra cara. Da Halloween, sai. Vou dar cara. Calma, todo mundo tem que pegar a grana lá. Espera um pouco. Espera. Batei um. Batei dois aqui. Eu peguei minha. Já peguei minha. Já peguei minha. Eu já matei dois aqui fora de sniper. Posso pegar a grana? Batei. Espera. Minha bomba vai explodir. Vai explodir a bomba. Vai explodir a bomba. Não, vai ser 20% de bomba. Aí, vai explodir uma agora. Tá gato. Dá a cara aí, polícia. Aqui já acabou. Pronto. Bota a cara. Tem mais uma ainda. Tem mais uma. Bota a bisonha. Ah, necessário. Bora, filha da puta. Põe na cara, caralho. Fica passando de carro aí. Põe na cara, caralho. Fica passando de carro aí, sim. Tá bonitinho. Bota a cara pra trocar, policial. Bota a cara pra trocar, policial. Pô, como todo mundo deixou a moto lá, correi pra esquerda, tá ligado? Ê, do azul. Bota a cara aí, do azul. Eu matei três. É do preto, porra. Tô já dá um, Tony. Pois não. Eu já dei três, policial. Eu já dei três tiros na cara desse pessoal. Mais um, mais um, mais um, mais um. Não. Mais um aí, policial. O dinheiro tá chegando na coisa, policial. Mas vai sair com tudo. O dinheiro chegando e vocês morreram. Cuidado, hein. Essa aí, porra. Aí, eu vou sair, rapaziada. Não, não. Você é pediastro? Eu vou correr pro Beco. Eu vou correr pro Beco. Pára lá, lá, lá. Calma. Passa a informação, só tem dois bobs lá. Então, melhor correr. Eu vou sair com todo mundo. No três eu vou. No três eu vou. Um, dois, três. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. No Beco tem, no Beco tem. Beco, Beco, Beco. Corre, 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 corre pra vazar. Corre pra vazar. Corre pra vazar. Corre pra vazar, vai, vai, vai. Tem mais, porra. Calma, eu tô pegando mais. Pegar a moto, pega a moto. Correndo, sai correndo. A moto tá aqui, a moto tá aqui atrás. Vambora, vambora, vambora. Tem no pé, tem no pé, tem no pé, tem no pé, já. Também, também, vambora. Vão dar. Ó, tem mais tiro. Tem mais, tem mais. Chegou EB, chegou EB. A estima do morro chegou EB. Chegou EB. Calma, vou dar um ciclo de moto. Vou ciclo de moto, calma. A menina morreu, senhor. Vou pegar a informação. Ah, vai ficar, vai ficar. Vem na moto, pega a moto e passa. Olha lá, EB ali, EB na frente. Cadê ele tá aí, ó, avisei ele. Chegaram aí. Fazer, vai. Passa, 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 passa. Vem na moto, vem na moto, vem na moto, vem na moto. É o fogo, garalho. Vem na moto. É a Six Fett Bala. Ganhamos. Caralho, vocês não estão ligados como tá a minha vida. Batalho. Isso aí, isso aí, isso aí. Alguém tá na base, cara? Tchau, tchau.